Olá, Ana. Bom te ver. Como? Como você nos achou? Dê. Me desculpe. Por quê? É porque eles deram uma escolha para ele. Ou me matavam ou matavam você. Eu sei como eles pensam. Jim, você fez o melhor que pôde. Eu perdoo você. Tudo bem. Sem truques. Sem fugas. Eu... Estou pronta. Eu sinto muito. Não. Não sente. Não sente. Não conhece o sentimento. Mas temos uma história. Só que... Ordens são ordens. Eu sei. Seja bem rápido. Não toque em um fio de cabelo dessa pobre garota. Não. Como ousa entrar neste recinto? Seu maldito demônio. O que é isso? Agora me matou. Seu idiota fanático e pomposo. Dê as costas e saia agora. Claro. É só dar à garota. Nós garantimos que ela será castigada. Você sabe quem somos e o que faremos. Não vou repetir. Saia. Agora. Ou destruiremos você. Eu acho que vou me arriscar. Foi mal, garoto. Por que não corre para o papai? Potesta, inferna. Me confirma. Potesta, inferna. Me confirma. Potesta, inferna. Me confirma. Estou tão desapontado. Você prometia tanto. Não. Não. Você é feliz. Não. 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 Certo. Não!